Um verdadeiro arrastão. É isso que acontece quando os assaltantes resolvem agir sem medo das polícias. No mesmo dia, eles atacaram um comércio no bairro Macaúba, uma loja na Miguel Rosa e esta autoescola na Barão de Gurgueia. Eles assaltam os funcionários e clientes. Levam um aparelho celular, dinheiro e joias. Um dos proprietários fala sobre o assunto, mas prefere não ser identificado. O rapaz que veio aqui foi mandar fazer o vidro lá. Quando ele arrastou, veio pra cá, aí tinha um carro alinhando e balanceando aqui, né? Aí disse que um ficou lá e o outro veio. Eu estava assistindo a telecoma, vi só aquela arrumação, ele tomou no cordão, mas também fiquei olhando lá com a televisão, fiquei com medo. Os casos foram parar no terceiro distrito. As vítimas esperam pela ação da polícia civil. Mas eles sabem que existe um movimento de polícia legal, na qual os agentes só podem agir sob o comando do delegado. A nossa equipe conversou com o chefe de investigação e ele garante, a cada mês aqui no terceiro distrito são registrados 150 boletins de ocorrência. São furtos, arrombamentos e assaltos. Nenhum desses casos está sendo investigado. O delegado não foi encontrado para gravar a entrevista. O comerciante Joaquim da Silva Soares é uma das vítimas desses bandidos. O depoimento dele demonstra que a violência pode causar um mal ainda maior quando modifica a vida de uma família inteira. Veja as imagens exclusivas da ação deles em uma alta escola na Avenida Barão de Gurgueia, nessa quinta-feira. Oito e quinze da noite, dessa quinta-feira, os dois homens acabam de entrar na empresa. Este está com a mochila, já leva os pertences, celulares, dinheiro, carteiras, joias. E lá no fundo, o de azul também aborda mais uma pessoa, um verdadeiro arrastão. Olha, uma pessoa conseguiu sair, mas eles estão, e um deles está com o revólver na mão direita apontando para as pessoas, as pessoas colaborando com os dois ladrões, com os dois assaltantes. Um está de boné, tem uma sandália e ele saiu de olho na rua. O de azul já começa a sair e, muitos desconfiados, o de azul já saiu para uma outra parte da empresa. E o de branco continua, de camisa branca e com a mochila desconfiado, só que não apresenta nenhuma arma nas mãos. Mas, enfim, ele está dando apoio para o outro, que saiu para uma outra área da empresa. E os clientes, as pessoas continuam de cabeça baixa, tristes, medo e continuam entregando seus pertences. Veja a frieza desses dois assaltantes que agiram ontem na Barão de Gurgueia. Eram três, na verdade. Dois entraram, eram três bandidos. Nós estamos recebendo a informação aqui do proprietário que não quer ser identificado realmente, porque eles fizeram um verdadeiro arrastão e continuam dentro da empresa sem nenhum medo, desconfiados. Mas o medo, ele não está nervoso, continua com a ação deles. Já pedem para todos se retirarem desta sala, uma sala de recepção e vão em uma outra direção.